Estou ficando meio de azul Vai a ducha Para Para Quer que eu solto? Pode, para sentar Não, põe ele de costa Desde andar Volta um pouquinho Volta um pouquinho Ela chamou e quebrou Ela já avisou Colocou a cabeça para dentro Ela, põe ele Também Bízo, olha Descê-lo Obrigado.